Olá a todos, sejam bem-vindos aqui no meu canal com Simone no Cozinhando de Tudo e vou trazer uma receita deliciosa que é frango agridoce o frio chegou né pessoal, mas não tem jeito de ficar longe das panelas então vamos lá cozinhar porque não tem jeito vou mostrar para vocês que eu vou usar azeite, açúcar alho, cinco dentes de alho bem picado, uma cebola cortada aí vou usar sal, vou usar páprica picante, vou usar um pouco de colorau vou usar também ao invés de colocar para cozinhar o frango água eu vou colocar uma cerveja, vocês podem estar pondo aí é uma opção de vocês, tanto a cerveja preta quanto a cervejinha branca eu vou usar a cervejinha branca hoje, tá? então vamos começar a fazer a nossa receita na panela já aquecida vou colocar o equivalente a quatro colheres de azeite as duas colheres de açúcar não fiquem preocupados que o frango não vai ficar doce vamos mexer bem enquanto aqui vai dando uma douradinha aqui com o azeite vou mostrar, eu não falei a quantidade de frango que eu vou fazer a quantidade de frango, para esses ingredientes que eu coloquei eu pus assim, tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pedaços de frango coxa sobre coxa quem quer colocar só a coxa, coloca quem quer colocar sobre coxa também então eu coloquei coxa sobre coxa o equivalente a uns nove pedaços então eu já vou furar eu gosto de dar uma furadinha para entrar bem o tempero e fica à vontade para quem quer tirar a pele, tá? vamos dar uma mexidinha vamos pôr agora aqui o alho olha que maravilha a cebola e vamos deixar ele fritar um pouquinho ó, a cebola com o alho a gente tem que esperar um pouco dar aquela dourada, tá? já está começando olha já está dourando daqui a pouquinho a gente já coloca pessoal, vamos lá? então, deixa eu falar aquela coisinha importante a gente pede para vocês darem um like mas também eu vou agradecer sabe o que? aos comentários maravilhosos que só me faz ficar feliz os comentários lá da Bahia de Santa Catarina um abração para todos vocês e continuem comentando, gente é muito bom para mim eu fico muito feliz, tá? então, e outra coisa agora que eu já falei, né? que eu fico muito feliz continua dando, tá? o seu like e não esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações das receitas que eu faço é importante e compartilhar com os amigos, né? para levar bastante por aí porque é importante isso para o YouTube entender que vocês estão gostando da receita que eu estou trazendo aqui para vocês ó, agora chegou a hora de colocar o frango vamos colocando assim um a um vai ficar meio apertadinho mas não tem problema porque depois todo o tempero sobe agora vamos pôr um pouco de sal um pouquinho de páprica picante um pouco de pimenta do reino um pouco de colorau equivalente a uma colher rasa de sopa vamos deixar dar uma fritadinha ó, vai fritar o cheiro verde é no final, tá? molho shoyu também o equivalente a umas duas colheres de sopa vamos deixar uma refogada durante uns 10 minutinhos e depois nós vamos acrescentar a cerveja agora eu vou acrescentar a cerveja aqui ela tem 330 ml tá? você coloca tudo pode ficar tranquilo que com o cozinhar o frango sai todo o álcool tá? então agora nós vamos esperar a ferver a cozinhar a secar um pouco o caldo e a gente já volta vou mostrar pra vocês como esse frango está ficando dá uma olhadinha olha só como está ficando o caldo dele ó grossinho está ficando assim ó suculento saborosíssimo vocês vão assistir esse vídeo e vão fazer na tua casa faz 10 minutinhos e vai estar pronto olha como o tempero já está secando agora chegou a hora da gente estar virando o frango pra poder pegar a cor em todos os lados dos dois lados com bem com bastante cuidado pra não quebrar olha fica marronzinho dos dois lados não é queimado isso daqui tá? é o efeito que dá o açúcar com o molho shoyu olha já chegou a hora de tirar agora vamos tirar com cuidado e vamos passando aqui pro nosso prato a gente coloca um pouco por cima já terminei o frango já coloquei ele aqui no prato agora é só salpicar um pouquinho de cheiro verde que é a gosto pode pôr a quantia que quiser vou pôr um pouco e vou pôr um raminho de salsinha aqui pra dar uma decorada agora o que é? é só vocês fazerem e comerem em sua casa que vocês vão amar de tão bom que ficou agora lembre-se do like tá bom? vou deixando aqui essa receita maravilhosa que vocês vão tá com água na boca e vão fazer tá? e até a próxima receita se Deus quiser um beijão no coração gente e até a próxima receita tá bom? tchau gente até mais tchau